Oh meu amor, isso é Japinha Conde Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda estar em mim, no ar O que fazer então? Pra suportar essa vontade, sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo, clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor, meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor Será que ainda lembro de nós dois? Oh não, você partiu sem me dizer adeus Eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida não dá pra te esquecer Volta pra mim, meu corpo, clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor Meu amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer E amor Uh 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 He Ha cz